Fala, galera, eu sou o professor Bruno Rinaldi, de Física, e hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que é muito maneiro, para mim, um dos assuntos mais maneiros dentro da Física, que é o estudo de universos paralelos. Você pode estar se perguntando assim, Poxa, Rinaldi, mas falaram que esse vídeo era sobre o Bandersnatch. Bandersnatch, do Netflix? Posso falar Netflix, né? Bom, se você já viu, você vai entender o que eu estou falando. O Bandersnatch é um filme que tem vários finais possíveis, e aí, dependendo das suas escolhas, você chega a um final. Mas qual deles é o final verdadeiro? É basicamente isso que a gente vai estar falando aqui nesse nosso vídeo de hoje. Beleza? Bom, galera, o que acontece? O Bandersnatch talvez seja um dos melhores filmes de ficção científica desde Matrix 1, os outros não, e tratou de um tema que é um tema científico, meio filosófico, tem muita gente dentro da Física que fala que isso não é exatamente Física, seria uma pseudociência, mas basicamente é uma parada que fala sobre universos paralelos. A Física não pode provar a existência desses universos paralelos, mas existem muitos físicos que acreditam que eles realmente existem. Poxa, Rinaldo, mas o que tem a ver universos paralelos com o Bandersnatch? Então, vamos lá. Quando você vê o filme, você tem várias escolhas, pequenas escolhas que você faz que vão levar a caminhos diferentes. Esses caminhos dependem, obviamente, dessas escolhas, mas eles são entrelaçados. Diferentes caminhos podem dar no mesmo resultado. Na verdade, no Bandersnatch existem cinco finais possíveis. Eu não sei qual deles que você chegou, inclusive, fala com a gente qual desses finais que você chegou, mas assim, o final que você chegou não significa que é o final verdadeiro. Todos esses finais existem, e dependendo das escolhas que você faz ao longo do filme, você vai falar que esse é o final verdadeiro. Mas não, todos os cinco finais já estão ali. É como se fossem destinos possíveis para as escolhas que você toma. Por exemplo, nesse momento você está assistindo o vídeo, você tem duas escolhas. Você pode continuar assistindo o vídeo e entender mais sobre universos paralelos, ou você pode pausar esse vídeo e fazer qualquer outra coisa. Se você escolher continuar assistindo, essa vai ser a história relativa ao seu conhecimento de universos paralelos. Se você escolher pausar e fazer qualquer outra coisa, a história vai ser diferente. Qual das duas é a realidade? E aí que vem um lance meio filosófico nessa discussão. Então qual das duas é a realidade? Escolha. Estou esperando a sua decisão. Ou seja, dependendo do que você faça, você vai ter uma realidade diferente. Mas você vai chegar num ponto e vai falar que aprendi muito sobre universos paralelos porque decidi estar assistindo o vídeo. Só que existe um outro universo em que você decidiu não assistir o vídeo e aí você não aprendeu isso tudo sobre universos paralelos. Isso seria um universo paralelo a esse em que você ficou assistindo o vídeo. Por exemplo, no BendersNet, quando você escolhe, sei lá, sucrilhos ou frosts, pode parecer uma escolha... Frosts não, é sucrilhos ou um outro lá. Isso pode parecer uma escolha idiota, mas na verdade isso cria linhas temporais diferentes. Então o resultado no final vai ser diferente em função dessas pequenas escolhas. A realidade é aquilo que você percebe, não significa que as outras realidades não existam. Então existem alguns físicos que acreditam que a cada momento que você toma pequenas decisões, você bifurca o universo criando universos paralelos. Poxa, Rinaldo, mas aí nesse caso existem infinitos universos possíveis. Sim, isso é a teoria de multiversos. Ou seja, a partir de pequenas escolhas, você vai estar criando realidades paralelas e universos possíveis nos quais a gente nunca vai ter acesso. A gente só vai lembrar daquele que a gente escolheu. Ah, Rinaldo, mas isso é comprovado cientificamente? Não é comprovado, e muitos físicos acham até que isso não é científico, por quê? Porque muito dificilmente isso vai ser comprovado um dia. Mas, e aí está o grande lance, teve um cara, Richard Feynman, que mais ou menos na década de 50, do século passado, ele criou uma teoria sobre caminhos prováveis de uma partícula, e isso é sensacional, porque isso prova que uma partícula tem várias histórias possíveis para chegar em um determinado ponto. Ok, entendi nada. Então vamos lá, se você sai daqui de um ponto A e vem chegar aqui nesse ponto B, você imagina que existe de repente um caminho para isso acontecer, mas não. Existem vários caminhos possíveis para essa partícula sair daqui e vir até aqui. E aí quando você coloca detectores para poder ver qual caminho realmente ela pegou de um ponto para o outro, aí é que vem o grande lance. Ela não foi por um caminho, ela foi por todos os caminhos possíveis. Mas como assim, Rinaldi? Ela se multiplicou e se transformou em várias partículas para poder fazer todos os caminhos? É mais ou menos isso. É como se ela tivesse se multiplicado e tivesse pego todos os caminhos possíveis. E isso, galera, isso não é uma hipótese, isso é comprovado. Então, Feynman provou que as partículas, ao sair de um ponto e ir para outro ponto, elas têm várias histórias possíveis e ela vai por todas as histórias possíveis. ou seja, na física quântica, o tempo é relativo e as histórias possíveis para essa partícula também são todas reais. Ah, Rinaldi, então se isso acontece em uma partícula, pode acontecer na humanidade como um todo? É exatamente essa extrapolação que alguns físicos acreditam nessa teoria de universos possíveis, soma de universos equiprováveis, que é chamada assim. Por exemplo, você tem duas portas à sua frente, a porta 1 e a porta 2. Você pode escolher ir pela porta 1 ou ir pela porta 2. Em um determinado momento, você vai pela porta 1 e tem várias escolhas possíveis a partir desse caminho. Você vai chegar lá em um destino, lá no final. Se você for pela porta 2, você tem outros caminhos possíveis. Você pode chegar em um outro destino, totalmente diferente. Ou pode até chegar no mesmo destino que você chegaria indo pela porta 1, mas fazendo um caminho muito maior. Esses destinos são entrelaçados entre si. Então existem vários destinos possíveis. Não é aquela coisa do tipo Olha, eu estou destinado a ficar com você. Não. Você pode estar destinado a ficar com você, ou com ela, ou com ele, ou com sei lá. Várias outras possibilidades dentro da sua vida. No caso do Bandersnatch, o que eu acho mais sensacional no filme, não é exatamente o roteiro ou a história em si, como se desenrola. E nem o lance da interatividade. Tudo isso é muito legal. Mas o mais sensacional é você pensar que existem vários caminhos possíveis e existem 5 destinos que você pode chegar no final desse filme. Dentro desses 5 destinos, qual deles é a realidade? Todos eles são reais. Mas qual que você percebeu? Isso é o que você chamaria de realidade. Outra pessoa percebeu outra realidade. E essa outra pessoa estaria em um universo paralelo. Então o Bandersnatch faz várias referências sobre isso, falando sobre multiverso, sobre a questão da relatividade do tempo, e principalmente dessa questão de universos paralelos que se entrelaçam dependendo das suas escolhas. Esse é o grande lance do filme. E na física existe realmente uma corrente de pessoas que acredita que o multiverso, ou seja, múltiplos universos paralelos, onde você estaria vivendo uma vida diferente, com outras escolhas, pode ser possível, apesar de muito provavelmente nunca ser detectável. Beleza? Galera, a gente está sempre fazendo alguma indicação aqui e algum comentário no universo pop, falando sobre vários temas interessantes dentro do estudo mesmo, seja de física, de química, de biologia, que estão relacionados com a cultura pop, com os filmes e seriados que a gente está sempre colocando no canal. Então faz a sua inscrição no canal, dá uma olhada no site, a gente sempre tem várias promoções que são sensacionais para a sua preparação do Enem. Afinal, estudar não é só aquela coisa chata de ficar vendo fórmula, tem vários temas importantes e interessantes, como está sendo, por exemplo, esse estudo de física de multiverso dentro do Bandersnatch. Beleza? Valeu, galera, um beijo. Take 2. O cara está aqui, aí ele pode pegar o caminho 1 e seguir várias alternativas no caminho 1 e chegar em destinos diferentes. Ou pegar o caminho 2, e também chegar em destinos diferentes. Ou até no mesmo destino. O cara faz um caminho maior e vem para cá.